Você vai ver essa matéria agora, durante essa semana a gente mostrou o que? Mostramos aqui a situação do Ayrton Senna, porque até mesmo, às vezes a gente é tanta bronca que quem tem que entrar em contato com a gente é você, você é o fiscal do Marcão aí, eu falo muito, você é o meu fiscal, como que funciona isso? A gente fez uma bronca, fez uma matéria, não deu certo, prometeu, tá na nota, daqui tantos dias estarei arrumando assim, 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 vai chegar tal coisa, assim, assim, não deu certo? Retorna a ligação, você que tem que retornar. Nós fizemos essa matéria da criança que perdeu dois dedinhos dessepados num brinquedo velho, todo estrupiado que estava lá, a gente pensou, conversamos aqui na redação, falou assim, sabe o que eles vão fazer? Eles vão arrumar agora o César Má, o ginásio Ayrton Senna, vão arrumar o ginásio Ayrton Senna. Todo mundo pensou isso, aí a gente mostra a matéria essa semana, e não arrumaram nada, e pelo contrário, está tudo escuro, falta lâmpada, insegurança, maconheiro, chefe, fumador de crack, e aí, meu amigo, a gente foi lá ver o que aconteceu com a criança, que teve dois dedinhos dessepados, ver se a prefeitura prestou algum auxílio, se alguém chegou, está fazendo alguma ajuda, na Jari Passonda, põe na tela. A nossa equipe mostrou durante o ano de 2012, 2013, vários parquinhos estragados em toda a capital, e mostramos e cobramos da prefeitura, até que no final do ano passado, no dia 28 de novembro, teve que acontecer um caso drástico de uma criancinha, o Nathanael, perder os dois dedinhos. A gente está aqui com o pai dele, seu Teresino, que depois de 70 dias vai falar como é que está o dia a dia do Nathanael, o que é que tem acontecido, o que é que não tem acontecido, quais foram os procedimentos tomados pela família, o que é que a prefeitura fez. Seu Teresino, o que é que aconteceu depois desses 70 dias? A gente mostrou o Nathanael, o senhor falou da sua revolta, de lá pra cá, alguma coisa mudou? A prefeitura procurou vocês? Olha, uma das coisas que mudou foi que a prefeitura foi lá e retirou o brinquedo, que era um dos objetivos meus no momento, era que retirasse o brinquedo, para que não corresse com outras crianças, né? E retirou, dentro de em torno de uns 3 a 4 dias, retirou os brinquedos. E agora, com relação à prefeitura nos procurar, era um representante da Secretaria de Saúde, nos procurou enquanto o neném estava internado ainda aqui no hospital, e disse que posterior estaria dando auxílio com fisioterapia, com psicólogo, né? E só que já tem esse tempo todo, não se manifestaram mais, né? Ninguém procurou o seu assistente social? Ninguém procurou. Até o momento ninguém procurou mais. Mas mesmo sem a ajuda da prefeitura, seu Teresino, conta que tanto Nathanael, quanto o filho mais velho, que estava se sentindo culpado, estão se recuperando bem. Até o momento, assim, a recuperação dele está indo tranquila, eu não estou gastando, está indo estar tranquila, a recuperação dele está se adaptando bem, né? E como ele não está estudando ainda, não tem aquela parte de, como de bullying, né? Onde crianças vêm com brincadeiras e maldosas com ele, né? Que aí seria necessário um psicólogo para ajudar, né? Então, como ele está só em casa, ele não tem esse tipo de... Onde você está indo, né? Onde você está indo, né?